Se eu te pudesse fazer entender Sem teu amor eu não posso viver Que sem nós dois o que resta sou eu Eu assim tão só e eu preciso aprender a ser só Poder dormir sem sentir seu amor A ver que foi só um sonho e passou Quando é demais ao fim da leva Me entreguei sem pensar Que a saudade existe e se vem É tão triste e vem Meus olhos choram a falta dos teus Esses teus olhos que foram tão meus O Deus entenda que assim eu não vivo Eu morro pensando no nosso amor Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Obrigada.